Fala galera, aqui que a gente ta falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Só Cameras de 2017 galera E é isso galera, pedindo a vocês se inscrever no canal, deixa o like aí galera para ajudar aí na divulgação do vídeo Para ajudar aí o canal galera, e vocês aí que não são inscritos se inscreve aí também para ajudar Divulga aí para seus amigos, compartilha aí na rede social galera Vamos aqui, vamos aqui galera, no último vídeo a gente perdeu para o Bastien aqui ó, pelo campeonato francês Estamos aqui com 53 pontos, o PSG empatou contra a equipe do Lorient que se encontra aqui em 15º colocado ali Empataram em 0x0 lá o jogo deles e a gente perdeu para a equipe aí do Lorient Bora dar uma olhadinha aqui ó, na tabela aqui ó, o último resultado aqui do jogo foi aqui ó A equipe do PSG aqui, empatou em 0x0 aqui contra a equipe do Lorient e a gente perdeu aqui Para o Bastien aí, não foi um jogo muito bom que a gente fez lá contra eles E também se, é, foi expulso o jogador da generais, ficou com a menos em campo Bora ver aqui ó, a gente agora vamos pegar aqui a equipe do Montepelier aí Pelo campeonato francês, pela liga, pela liga aí Bora tentar ganhar para eles para a gente ficar ali mais seguro, torcer lá para o PSG perder Aqui ó, a gente tá aqui, vamos pegar ele aqui ó, Montepelier Depois vem aqui a equipe do Lorient aí, pelo campeonato inglês, inglês não, pelo campeonato aqui francês Aqui ó, Ligue 1 Então vamos que vamos aí para o jogo, sem mais delongas aí para o jogo A gente tem algum desfoco aí no time, é, Bernardo Silva foi expulso aí no último jogo Então a gente vai ter que fazer algumas alterações Aqui ó, PSG pega aqui a equipe do passe aí pelo campeonato francês Bora tentar, a gente vem de derrota, eles vêm ali de duas derrotas consecutivas Bora tentar ganhar o jogo, porque a gente no último jogo, a gente não jogou muito bem Temos aqui ó, tá suspenso aqui nosso volante aqui, Bernardo Silva Então ó, vou botar aqui Henrique, aqui no time que tem titular E deixa eu ver mais que esse ó, vou levar aqui um zagueiro que tem aqui embaixo Aqui ó, vou levar aqui esse, esse de alô aqui, faço que ele é zagueiro Não sei qual é o verdadeiro zagueiro aqui ó Eles estão me jogando zagueiro, então bora botar ele aqui Este de alô, Jorge Mugá, o ataque é esse Deixa eu ver aqui, que falcão, o falcão já está lesionado aí Se eu não disser a vocês aí que ia botar ele pra vender, não foi? É, eu vou botar aí pra vender ele e eu acho que depois a gente vai fazer uma proposta aí a outro jogador Bora botar ele, nossa, ele está muito barato, ele está custando aí só 2 milhões ali Tem um overall de 89, não sei se seria uma boa a gente vender ele Porque ele tem um overall muito com aí e está custando muito barato ali Mas eu vou botar aqui na lista de transferência aqui A gente pede um dinheiro a mais aí quando a equipe vim buscar ele Bora ver aqui agora a nossa equipe Deixa eu ver ó, vou deixar Mbappé no ataque Carillo, Moutinho, Germane, Henrique, é, eu acho que é só essa mudança mesmo ali no meu campo Vão que vão aí contra a equipe do Montepelich, o Dirá... Ah, tem Lemaque né galera, eu me esqueci de Lemaque Mas, Lemaque está com a moral baixa ali Então como era lá ali, 60% ali, então eu vou deixar assim esse time Vão que vão aí contra ele, vai ser fora de casa, deixar em todo o campo É, eu vou deixar em todo o campo aí, bora ver se ele consegue jogar bem contra eles fora de casa Vão que vão, vai ser fora de casa o jogo, jogo difícil Aí a gente vai jogar ali no 4-2-2 ali, vou jogar no 4-2-3-1 ali Ah, então vão que vão, bora tentar em busca dessa vitória aí pra gente E isso galera, vamo que vão aí contra a equipe aí do Montepelier Pelo campeonato francês, pela Ligue 1 em 0x0 por enquanto aqui Bora tentar ganhar esse jogo, a gente começou bem, é uma chute Contra nenhuma ali da equipe do Montepelier Vamo que vão aí em busca dessa vitória, porque eu quero galera, eu quero vitória Porque a gente perdeu lá para a equipe do Bastia Bora sair daqui com essa vitória aqui contra eles É um jogo muito equilibrado em primeiro tempo Tem um lance ali pra gente, aos 23 minutos de jogo Olha o cruzamento na área, pode ser o primeiro Com o Moutinho, tá lá dentro Gol do Monaco, 1-0 ali Aos 23 minutos de jogo, a gente começou bem demais aqui no primeiro tempo 1-0, vamo que vamo, bora, tá pra caber mais ali Mas tem um lance ali para a equipe do Montepelier Foi falta no meu campo, amarelo, seu juiz, só o amarelo aí, porra Nossa, eu pensei que ia ser expulso de novo aí, porque foi expulso no último jogo aí O Bernardo, nosso volante Bernardo, tomara que venha jogar melhor aí e não venha fazer mais falta aqui o Moutinho aí para não ser expulso no jogo É, acabou o primeiro tempo aí, 1-0 pra gente, a gente tá jogando bem Aí fora de casa, bora dar uma olhada aqui na nossa equipe Germain amarelado, não, eu pensei que tenha sido um último, mas não foi Germain aqui, ó A gente tá amarelado, o Carillo não tá jogando bem Mas a gente não tem outro atacante melhorzinho aqui para colocar no time, hein, galera Ó, a gente tem a rascada aqui, a gente pode botar aqui seu Germain aqui no ataque Mas vou deixar aí mais um pouco aí, bora ver se ele pode fazer um golzinho nesse segundo tempo aí contra a equipe do Montpellier Bora dar um voto de confiança a ele aí, bora ver se ele vai receber bem esse voto de confiança que eu tô dando a ele aqui, cara Porque às vezes tem alguns jogos aí que eu dei voto de confiança aí, ele foi lá e fez um golzinho para a gente Bora ver se nesse jogo aqui vai fazer a mesma coisa aí para a gente Porque então o jogo tá totalmente quebrado, seis chutes para cada lado ali no primeiro tempo Ó, tem um lance ali para, é para a gente ali, ó Roupada de bola, cruzamento, arroba de ser os gols, Germain Faz de 2 a 0 ali aos 60 minutos do jogo A gente, ah, eu acho que já é garantida a vitória Ah, eu sei que 2 a 0 não é totalmente garantido o jogo Mas eu acho que a gente tá mais seguro aí no jogo Então bora fazer uma mudança aqui no meu campo Vou tirar aqui, é, Carilho, o Germain tá cansado, né, galera Então eu vou deixar Carilho aí mesmo aí Então eu vou tirar aqui, ó, Germain que está também amarelado Para não ser expulso, para não ser mais um desfoque aí para a próxima rodada pra gente A gente bota aqui de Arrasca aí, tá Meu campo aqui, Fabinho também tá um pouco cansado Mas eu acho que dá pra jogar esse arrastante do jogo É só essa mudança ali mesmo no meu campo ali Vamos que vamos aí para esse segundo tempo aí contra a equipe do Montpellier Eu tava pensando em botar o ultimado defensivo Mas não, vou deixar o ultimado assim pra cima Pra ver se ele consegue fazer mais o gols Se a gente é igual, eles estão jogando bem Deu 8 chutes contra a gente ali Ele pode vir pra cima da gente aí e fazer 2 gols Então eu vou deixar o ultimado assim do jeito que tá aí Vamos que vamos para o ultimado do jogo Aí está o melhor em campo aí foi Germain, levou também o amarelo ali Foi uma coisa mal nele no jogo Ele deu uma assistência, fez um gol e levou um cartão amarelo E aqui ó, a gente ganhou na posse bola e chutes também a gol A gente foi muito bem na partida Bora dar uma olhadinha aqui ó Se o PSG perdeu o jogo, é ganhou para o Bastille de 1 a 0 Não perdeu o jogo Então bora ver aqui a atualização A gente está na liderança ali ainda com 56 pontos 6 pontos aqui do terceiro colocado O PSG está na nossa cola ali com 56 pontos O campeonato totalmente liberado aí Já se passaram ali 29 rodadas aí do campeonato Bora tentar permanecer aí nessa liderança aí Contra a equipa aqui do Lorient aí Pelo campeonato francês pela Ligue 1 Vamos que vamos aí contra eles E aqui galera, sai aqui dois relatórios aqui da nossa garotada aí Tem aqui o nosso goleiro Seido Si aí Tem um overall de 75 Agora está com um overall de 74 Foi ali para 75 E teve também aqui Este Steven Kroos aqui ó Também melhorou Ele está agora ali com um overall de 78 Tem ali 18 anos o nosso garotinho da base E eu acho que está aqui para ter Eu acho que de mais para frente Eu vou subir ele aí para o time principal Foi só isso aí que teve de relatório Bora para o jogo aí Contra a equipe do Lorient Pelo campeonato francês Aqui o PSG pega a equipe do Métis aí Pela Ligue 1 Bora tentar arrancar essa vitória aqui Contra o Lorient E torcer lá pelo menos um empate lá pelo Métis ali A gente vê de vitória Ele vem de derrota aí pela Ligue 1 Bora tentar ganhar o jogo aqui para a gente A gente jogou muito bem fora de casa lá Contra o Montepelier Bora tentar jogar bem também aqui ó Eu vou deixar essa mesma equipe Que jogou muito bem fora de casa Bora ver se ele consegue arrancar mais uma vitória aí Agora contra a equipe do Lorient E é Bernardo Silva ainda está suspenso Eu não sei quanto jogo vai pegar Três jogos de suspensão ele pegou Falta dois jogos ainda Contra o Lorient Pelo Ligue 1 Pelo campeonato francês Aí eles vão jogar ali no 4-2-3-1 ali E a gente vai no 4-4-2-2 normal Como a gente sempre joga Isso galera Vai rolar a bola no primeiro tempo ali Contra a equipa aí do Lorient E pelo campeonato francês Bora tentar também sair daqui com essa vitória aqui Jogando fora de casa contra ele Já tem um lance ali para a gente Moutinho, segurou, cruzamento O German faz mais um gol ali E vem atravessando uma ótima fase aí Dois jogos, dois gols aí Em dois jogos Vem jogando bem também Deu assistência aí no último jogo Contra a equipe do Montepeli E vem jogando bem demais Três chutes contra um só ali do Lorient E no primeiro tempo É, reta final aí do primeiro tempo Um a zero aí para a gente A gente consegue aqui Parciais aí E a gente está jogando muito melhor que eles ali Sete chutes contra um só aí no primeiro tempo 53% que eu posso bola contra Quarenta e sete deles A gente vem atravessando uma ótima fase aí Nesses dois últimos jogos Mas a gente tem que fazer mais um gol ali Para a gente já garantir nossa vitória German está jogando bem Mbappé não está jogando bem nesse jogo Mas vou deixar ele mais um pouco Vamos que vamos ir para esse segundo tempo Um a zero ali para a gente A gente também está ganhando ali Em arremates da gola Em chutes da gola ali Contra o Lorient Tem dois jogadores dele cansados Da gente ainda Está todo mundo ali Inteirão ali Vão que vamos ir para esse segundo tempo Sai daqui Com essa vitória aqui Mais três pontinhos Torcer lá para a equipe do PSG perder É galera É setenta minutos de jogo ali Não aconteceu mais nada Então bora fazer uma mudança Vou tirar aqui German Vou botar aqui ó Terrasca Está aqui no meu campo Deixa eu ver O que a gente pode fazer também Fabinho está cansado Henrique também está um pouco cansado Mbappé não está jogando bem Mas vou deixar aí nosso atacante Eu acho que vou mudar aqui no meu campo Vou tirar aqui Fabinho Vou botar aqui Bacau e Yoko aqui no meu campo E só essa mudança aí Fão que vão ir para esse restante do jogo É uma substituição perigosa ali no meu campo Mas tomara que dê certo hein galera Um jogador mais descansado aí Entra em campo ali Bora ver se ele vai render bem aí Nesse restante do jogo Nessa reta final do segundo tempo É É ele entrou aí só para segurar o jogo mesmo 1x0 ali contra o Oriente Não foi um jogo Muito bom Porque a gente só fez um golzinho Nossa O cara a gente deu 13 chutes 7 chutes Foi a gol E a gente só fez Só conseguiu Colocar Dentro do gol Só uma bolinha Mas Tá bom 3 pontinho garantido Bora aqui Bora ver se o PSG perdeu lá o jogo Nossa Teve dois jogadores deles aqui ó Se machucou Se aí Nosso PSG ali ganhou de 2x0 ali para a equipe Do Metz ali Pelo campeonato francês Bora ver No próximo vídeo aqui A gente vai jogar aqui contra o Metz aí Pelo campeonato francês E a gente está aqui com 54 59 pontos Vou ver se ele der o PSG aí Tá na nossa cola ali Também com 59 pontos Chegando Mas bora tentar ganhar o jogo Para o Metz E também a gente vai pegar aqui a equipe do Deixa eu ver aqui ó A equipe do Olympique de Maceio Vai ser pela Copa da França No próximo vídeo E depois vem contra ele hein galera Vai ter jogo direto aí Nessa próxima semana aí Contra a equipe do PSG Pela Liga 1 Bora ver quem vai permanecer aí na liderança do campeonato Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo um tempo a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilha na rede social aí galera Se inscreva no canal Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí